Ô rapaz, rapaga, tamo de volta, eu peço desculpas pelo almoço, horário de almoço lá, né Que o burro aqui esqueceu de gravar na unidade D dois pontos que eu tenho, gravei na unidade C dois pontos que é padrão, né E é aquela coisa, né, tava lotada a memória, então ele cortou por falta de espaço A unidade D já tá bem mais tranquila Então vamos que vamos, agora dá pra falar um pouquinho mais Eu tava procurando aqui, cara, os motivos que levaram, né, essa disparada de 20% do Bitcoin em poucas horas Entrei aqui em InfoMoney, o que eu achei mais interessante, tá, dentre essas notícias Estamos aqui com o Bitcoin a 20% de alta, tá, bateu quase 20 mil dólares, 20 mil reais Faz tempo, hein, que eu não vi o Bitcoin a isso, a 20 mil reais, mas enfim, whatever Cara, o que eu olhei aqui é o seguinte, ninguém explica nada Ninguém explica nada É comum procurarem, é comum investidores procurarem explicações pra movimentos como esse Que foi um movimento gigantesco Mas até o momento especialistas falam apenas de um movimento técnico Geralmente esses pumps gigantescos que nós temos sem ter uma explicação aparente, né Isso daí significa na verdade uma onda 1 de Elliot, tá, é uma euforia Depois é claro que a gente tem um recuo, porque o pessoal começa a fazer o lucro E começa a ter um medo de que, ó, já tá muito alto o valor, vão vender antes que caia E tal, não sei o que E é claro que aí cai mesmo, tá E aí nós temos uma onda 2, que é a onda do medo Onda 3, que é uma nova onda de euforia, que tende a ser a onda mais alta Pelo menos, o movimento da onda 2 pra onda 3 tende a ser ainda maior do que o da onda 0 pra onda 11 Assim, o início da onda, né, da onda 1 pro final da onda 1, tá Então assim, sim, o Bitcoin pode ir muito além do que ele foi amanhã ou talvez essa madrugada mesmo Todavia, ninguém consegue explicar, cara É por isso que eu, pra ser sincero, o analista disse que era um rally, mas não tão grande como aconteceu Não, um rally, cara, desculpa, não tem embasamento, não tem estudo pra isso Pra bater no 6 mil, como o cara fala aqui, tá Tem gente falando em 5 mil, mas eu particularmente não vejo Indica 6 mil a próxima marca a ser batida Sim, de certa forma, sim, eu acredito que ele pode ir até o 6 mil Mas muito além do que ele foi, não Eu já tracei o Cup and Handle, que eu mostrei na hora do almoço, tá Assista o vídeo que eu publiquei aqui na hora do almoço Que ele é importante pra esse Porque esse daqui é um complemento daquele É uma conclusão daquele, tá caindo o microfone aqui, beleza Enfim Esse daqui é uma conclusão daquele vídeo lá, tá Vamos ver se para o bagulho aqui Você vê que aqui não tem edição nenhuma, tá Vai assim mesmo Então, é o que acontece Na hora do almoço eu expliquei os motivos, tá Motivos técnicos, por quê? E aqui, cara Eles não falam nada Entendeu? Do nada ele deu um pump E do nada vai dar um dump Isso daqui são pessoas manipulando o mercado já tem tempo, né Ainda mais no mercado com Bitcoin, que é altamente manipulável, né Ainda mais depois dessa queda gigantesca Que muita gente começou a cascar fora do negócio Aí, a situação se tornou ainda mais fácil de manipulação, tá O ativo se tornou mais tranquilo ainda pra ser manipulado Pra galera que gosta de fazer isso Você vê que Aqui ele tinha entrado no caixote, né Permaneceu esse caixote até agora Hoje 2 de abril Foi então o dia que nós vimos O Bitcoin romper um caixote No qual ele estava dentro aqui Claro que é um caixote meio forçadão, tá Mas não tem problema É desde o dia 22 de novembro Então, desde novembro do ano passado Ele não ultrapassava essa marca Ele entrou numa queda um tanto quanto chata E ficou aqui por um bom tempo, tá certo O que que pode acontecer? Vamos lá Antes de dizer o que pode acontecer é É seguro comprar já? Não, vamos comprar já então? Isso depende, cara Se você colocar stop é sempre seguro Tá contanto que você, claro, assuma o prejuízo Porque quando você bota stop no ativo Você tá aceitando até um prejuízo, né A partir do momento que você entra num ativo E coloca lá o stop de 20% Você tá aceitando aquilo lá E ia usar o seu Tá bom? Outra coisa aqui Eu já havia feito um estudo Mais ou menos bem aqui, ó Onde eu disse que bateria onda C Então, essa daqui pode ser a onda corretiva De toda essa queda Começou em dezembro Olha só Pode ser o fim da onda C Que é o fim das ondas corretivas Dessa baixa Que nós tivemos até então Começou lá em dezembro Pegou aqui onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 Onda 5 Onde bateu no topo Eu disse que viria fazer uma onda A Viria fazer uma onda B aqui E por fim Indiquei a onda C Mais ou menos aqui Eu tracei Fibonacci Se eu não me engano Alguma coisa assim E bateu mais ou menos aqui Esbarrou Então, eu entendo que estamos aqui Completo com esse estudo Tá? Que eu já passei em algum vídeo aqui no canal Já tem um tempo, né Mas É um vídeo Perdão É um fim de ciclo Que coisa feia Que eu deixei aqui Deixa eu colocar o P de volta Pronto Colocar o P de volta Cup and handle Tá? Então, isso daqui foi uma xícara E isso daqui é o pegador da xícara E o estudo técnico que a gente tinha pra isso Era essa xícara, né No qual a gente projetava aqui Deixa eu fazer uma projeção mais bonita, né Claro Pra cá, sim Então, era normal, sim A gente esperar que ele batesse os 5 mil dólares Caso acontecesse Eu tava meio cético quanto essa alta No vídeo anterior Não O de hoje O de dia 26, 27 Que eu gravei, se eu não me engano Eu tava um tanto quanto cético Porque ele rompeu uma LTA Que ele segurava desde fevereiro Tá? Eu falei assim Cara, se ele ficar encostando muito Nessa LTA nova Que ele surgiu Em 16, 17 de fevereiro Ele pode romper pra baixo Logicamente, ele pode vir até aqui Testar novamente Essa existência Perdão, esse suporte Deletar aqui Não faz mais sentido isso Isso daqui também não faz mais sentido Quer dizer, na verdade até faz Não faz porque já lacrou, lucrou aqui Beleza, já vão apagar Vamos deixar a coisa um pouco mais leve aqui E agora o que pode acontecer O que pode acontecer A gente Entender Fibonacci É isso que pode acontecer É estudar Fibonacci Então, cara Se você ficar muito preso Na notícia Não tem uma única notícia Que justifique Essa alta De mais de 20% E 20% é motivo sim Pra notícia Pra caramba Então, evita ficar um pouco Ah, eu vou operar a notícia Operar a notícia Cuidado Porque não necessariamente Você pode se dar bem Operando a notícia Enfim Eu interrompi o vídeo passado Ele acabou justamente Aqui quando eu trouxe A Golden Ratio Eu falei que ele poderia Fazer algo assim Pegar os 50% E poderia pegar Aqui os 38% Recomendação Nesses casos É sempre você pegar E espalhar Ordens de compra Escalonadas E no caso Daria pra você Ter espalhado 20% aqui 20% Do capital Que você pretende entrar 20% aqui 20% aqui 20% aqui 20% aqui E Quissá 20% aqui Se O Bitcoin Caísse Abaixo Desse 78% Aí, meu irmão Desencana Porque já era Aí a gente perderia Ele voltaria Uma Ondinha de baixo Aí Mas não Ele parece que pegou gosto Pelo Mercado mesmo Então vamos estudar O que pode ter acontecido Aqui Isso aqui foi uma onda 1 Tudo indica Que ele já Eu falei que ele estava Formando essa bandeira Mas ele nem esperou Formar muito não Já pegou Mandou a ver Onda 2 E a onda 3 Muito provavelmente Ele vai vir acima disso Vamos ver Vai ser mais ou menos assim Agora eu vou usar a extensão De Fibo Para ter uma ideia Mais ou menos Da onde pode ir Então bate aqui no topo Sai Do começo Desta onda 0 Vai para o final Vai para o final da onda 1 Para aqui na onda 2 Forma um tripé Tá certo E sim Aqui Eu imagino que possa vir Tanto aqui no 5300 Quanto no 5500 Existe essa possibilidade Então o que a gente vai fazer aqui Saídas parceladas Eu faria isso aí pelo menos Sai com metade do capital aqui E a outra metade do capital aqui Caso Claro Tenha dado tempo De você entrar por aqui Tá Porque se não deu tempo Eu acho que está um pouco Esticado Para você Simplesmente entrando agora Acho um tanto Quanto arriscado Tá Então não entra agora Agora já está meio alto aí E é arriscado Porque do nada Ele pode vir E cair de volta aqui Tá Então Para mim Saídas parciais Aqui Vou pegar aqui assim Porque você tem entrado aqui Você deu sorte Você entrou aqui Sai com uma parte do lucro Nos 13% E outra parte do lucro Nos 17% É lucro pra caramba É lucro pra caramba O stop vai deixar onde? Cara O stop Eu deixaria Bem dizer Abaixo Do golden ratio mesmo Aqui nos 5,70 Mais ou menos Tá Eu deixaria abaixo Porque se ele vier buscar agora Uma região abaixo Dessa golden ratio Aí eu diria até que Pode desencanar E sinceramente Mais segurança ainda teria aqui Abaixo da região Do 78% Do 0,786 Porém Aqui o stop Seria muito longo Então eu deixaria Mais ou menos aqui Um pouquinho abaixo Da golden ratio Onde eu tracei Como sendo O golden ratio Que seria nos 4.500 dólares Saídas Metade do capital 5.377 dólares E outra metade Nos 5.568 Tá Aí até onde Mas ele pode ir Além disso tudo Ele pode vir Mais ou menos Meu Deus Tá uma zoeira Agora É tenso Fazer os gráficos Assim Mas infelizmente Não tem muito mais Acho que agora Dá pra me virar Mais ou menos Olha A onda 4 Cara Eu acredito Que ele vai Bater aqui Nos 5080 Mais ou menos Pra depois Aí eu vou Apagar esse trem Aqui que vai ficar Muito carregado O gráfico Mais do que já tá E tá muito carregado Mesmo Iria Claro Da onda 2 Até onda 3 Bateria na onda 4 Aqui Faria Saída Por volta Dos 5.600 E pouco 5.640 Então na minha concepção Até onde ele pode vir Nessa onda de Elliot Se isso daqui For uma onda de Elliot Que pode muito bem Não ser Tá Ele pode vir então Até Os 5.600 5.700 Alguma coisa do tipo Tá Então é ficar de olho Beleza Eu vou tentar Organizar esse gráfico Melhor Tá muito zoado Aqui Vou tentar Fazer uma paradinha Um pouco melhor Depois E é isso Por enquanto Bitcoin Na minha concepção E tende A Fazer isso daí Fazer desenvolvimento De Elliot Fazer onda 1 2 3 4 5 E aí a gente sai Fazer as devidas Saídas Tomando cuidado Sempre subindo Stop Que nem se você Conseguiu comprar aqui Espere bater na onda 3 Sai E vende aqui Joga o stop Pra cá Pra onda 4 Isso se você não vender Vende tudo já E beleza Pega o lucro E espera ele recuar Pra vir fazer uma onda 4 Tá Se você conseguir entrar aqui Se quiser jogar o stop Também aqui abaixo Acho que fica meio arriscado Porém você minimiza prejuízo Caso venha ter Porque nada impede Claro De segurar aqui E vir Pra baixo Inclusive pra baixo Dessa existência Nada impede isso daí Porém Todo cuidado É pouco Por enquanto é isso Não tem muito mais o que falar Cup and handle A letra é horrível Cara A letra é horrível Mas análise nem tanto Acertei Enfim Isso é pra calar a boca Do pessoal que disse Que análise de gráfica Não serve pra nada É bitcoin Eu já ouvi isso Cara Eu já ouvi isso Cara Um grupo no sujeito Que tem o youtube Por sinal Tem um canal no youtube Que eu não vou citar O nome do camarada Pagar o u antes Que pega mal Esse u Sozinho aqui Pronto Eu ouvi um camarada Dizer isso aí Um camarada não Uma galera Do Do canal Desse rapaz Que tem um whatsapp Que ele criou um whatsapp Um grupo do whatsapp Tem no canal dele Como intermediador Foi um dos primeiros A surgir falando De bitcoin Aqui no brasil E no grupo Desse camarada A galera Falava Ah Mas o que é isso Você está falando Que análise gráfica Isso não serve pra nada Bitcoin oferta demanda Não serve gráfico Não vale a pena Se estudar gráfico Tá aí brother Eu acertei Exatamente A entrada E a saída Exatamente Meio difícil dizer Mas quem seguiu Algo parecido Com isso Pegou aí 13% Meteu 13% No bolso E está feliz Está contente Está com dinheiro Tá que está E é isso E olha só Como análise gráfica O pessoal fala Que não serve pra nada Eu nem havia visto Isso antes Eu nem havia visto Juro que não tinha visto Não tinha notado isso aí Mas olha Aqui nós temos O próximo A próxima resistência Nós teremos A próxima resistência Que bate Exatamente Onde eu disse Que pode ser A onda 5 Então pra você Que diz que Análise gráfica Não serve pra porcaria Nenhuma Tá aí Uma prova De que talvez Você esteja falando Asneira Porque eu acertei O cup and handle Eu acertei Que ele poderia Bater nos 5 mil dólares Aproximadamente Eu tirei Uns 13% De lucro Se você tirou Também Com base nessa análise Por favor Manda uma grana Para nós As carteiras Fica tudo aqui embaixo Nas carteiras Do canal Tem carteira De bitcoin De nano Cardano Ethereum Ripple Iota E mil E uma Carteiras Então é isso Bitcoin podendo Então Bater Até nos 5.647 Aproximadamente Não precisa Bater necessariamente Eu acredito Que vai vir Testar agora Essa existência Testando ela Mais pra frente Novamente Vale dizer Que eu havia traçado Esse risco feio Pra burra aqui Por quê? Porque na minha concepção Cara Compra pro bitcoin Realmente pensando Num longo prazo Seria a partir daqui Tá Rompendo essa existência E isso lá Pro 6.600 dólares Tá Mantendo-se acima Por quê? Se ele se manter acima Deixa eu só pintar de vermelho Que resistência Eu costumo pintar de vermelho Cara Não sei porque Eu pintei Pintei de O suporte Eu pinto de verde Porque Ele tá fazendo Uma função positiva Ele tá segurando O preço do bitcoin Do ativo Que seja Acima daquela região Enquanto que a existência Tá segurando o preço Do ativo Abaixo da região Então Na minha concepção É o seguinte Cara Compra em bitcoin Esperando o lucro Esperando carregar ele Por anos Esperando chegar O tal do famigerado Do cento E lá vai cacetada De milhões De milhões Não De mil dólares Né Isso aí Cara Vai longe Ainda É questão de anos Você comprar Pra segurar Por tanto tempo Assim Seria comprar Acima aqui Do 6.600 E pouco Compra aqui Mais ou menos Tá Segura 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 E vai segurando O bichinho Aqui Vai fazendo Seus lucros Aqui Tá Mas Acima Dessa existência Até lá O que você pode fazer Trade Como trade Trade Diferente de hold Pode ser day trade Swing trade Scope Eu não sou muito a favor De scopes Mas tudo bem Pode ser dessa forma Como que você faria isso Simples Trabalhando com os movimentos Do mercado Com as oscilações Do mercado Tal como eu recomendei Aqui Aliás Recomendado Recomendei Esse canal Não dá recomendação Esse canal Faz estudos Se você quiser Comprar isso tudo Beleza Mas se você perder Sorry Se ganhar Dá uma ajuda Aqui pro canal Tipo assim Se você tira 17% Aqui de lucro Ó 17.5 Você fica com 17 Pra você Deixar 1% Mais ou menos Pra taxa de corretagem Da exchange E os outros 5% Dá pra nóia Pô Você vai ter 15% de lucro Verdade é mais Você vai ter 16% de lucro Numa brincadeira Dessa Se der certo Claro Se não Paciência Faz parte Do negócio É isso Tratando isso De bitcoin Tem muito mais Que falar Não Dá uma Zapeada Aqui Pelo ethereum Já mostrei Até onde Pode ir Só dá uma Zapeada No ethereum Só pra Só pra Não falar Que eu não Vi Alguma Outra Coisa Além do Bitcoin Fiquei Só no Bitcoin Ethereum Que por sinal Acertei Também Aí ó Você que entrou Nesse short Teve coragem De entrar no short Que eu particularmente Não tenho Você conseguiu Tirar seu lucro Aqui ó Eu lembro que A recomendação Era mais ou menos Aqui Até que assim 6% de lucro De nada Tá Já pegou seu lucrinho Belezinha aí Tá 6% de lucro Ethereum Então Acabei acertando Não lembro exatamente Qual a região Indiquei de stop Nesse tipo de trade Cara Sinceramente Eu nem lembro Mas stop Sinceramente Cara Teria que ser Pra cima daqui Assim Porque o que acontece A próxima tentativa De rompimento De resistência Do aether Vai ser Aqui Uma existência Aqui Pinta de vermelho Outra existência Aqui E a próxima Resistência Seria Aqui assim Então a gente Sabe que O aether Vai vir Pra cima Por isso que o stop Eu jogaria um pouco Pra cima Dessa região Aqui Não sei como Que eu recomendei O trade Fica um trade Meio trash Mas tudo bem O que ele pode fazer Agora Pode vir Fazer ondas De Elliot Claro Por que não Pode estar Fazendo isso Agora Ele fez Esse padrão V Aqui Geralmente O padrão V É reversão De tendência Então como ele Estava Uma tendência De baixa Fez o padrão V A tendência Ele vir Pra cima Então fica esperto Pra não vir Fazer um Elliot Bem do maroto Aqui Coisa do tipo Assim 4 5 De repente Testando Essa resistência Aqui Alguma coisa Do tipo Ele pode vir Fazer Vamos dar Tempo ao tempo Ver o que Pode acontecer Só fechar Na Nano Olha a Nano Deu um pump Maneiro Nano é queridinha Aqui do canal Galera Sabe disso Pra mim Já acabou O pump Fez Esse daqui 1 2 3 4 5 Eu acredito Nisso daqui A B C É Talvez A gente Tinha que Ficar esperto Estudar Uma possibilidade De isso daqui Ser uma Bison Em Nano Só pra constar Que Pode ser Que Ao invés Disso Nós tenhamos Algo diferente Tipo assim Onda 1 2 3 4 E 5 Aí ele testa Essa existência Pode E francamente Eu acho que É até mais Conveniente Você acreditar Nisso Mas eu vou Ficar com Estudo Anterior Cara Eu vou Seguir Com o Estudo Anterior Eu acho Que esse Daqui É um Salto Relativamente Grande Para você Não considerar Como sendo Parte De uma Onda De Héliot Por um Outro Lado Essa Onda 4 Veio Muito Abaixo Até 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 Ultrapassou Aqui Região Uma Uma Coisa É Ficar Pau A Pau Aqui Com a Região 1 Mas Essa Daqui Veio Até Abaixo No Caso Não Descarto Nada Disso Não Pode Ter sido Sim E pode Ser Que A Fazer Umas Ondas ABC Por Sinal Que Indica Isto Daqui Estocástico RSI Está Vendo Percentagem K Cruzou Abaixo Da Percentagem D Sempre Que Isso Acontece Ainda Mais Dentro Do Restore Ele Joga Para Baixo Então Tem Uma Chance Relativamente Grande De Dá Só Uma Olhada Vai Para Encerrar Vamos Ver Quanto Tempo A Gente Tem Aqui De Vídeo 22 Minutos Só Para Encerrada Básica Realmente O Bitcoin Não Sei Quanto Tempo Mais Ele Vai Aguentar Subir Pode Ser Que Estejamos Sim No Final Da Onda 3 Se For Final Da 3 A A A A A A A A Sombra Nessa Onda 1 Então Ficaria Mais Ou Menos Assim Eita Dá Um Zoom Aqui Senão Você Não Enxerga Nada É Chato O Negócio Chato Ó A Onda 1 Terminaria Aqui Mais Ou Menos A Onda 2 Já Aqui Onda 3 Jogaria Pra Cá Onda 4 Vire Aqui Mais Ou Menos Onda 5 Também Não Iria Muito Além E Por Aí Vai Vamos Dar Uns Ctrl Z Aqui Eu Ainda Acredito Sim Que Ele Possa Considerar Essa Sombra Tá É Isso De Acordo Com O Estocástico Ele Já Está Vindo Realmente Ele Vai Muito Provavelmente Fazer Um M Aqui E Quando O M Acontece A Desaba O Preço Pode Ser Que Esta Última Perna Do M Venha Fazer Uma Onda 3 Que Supere A Onda 1 Tá Considerando A sombra Da Onda 1 Senão A gente Considera Sombra E Continua E Continua Pode Pode Ser Então Que O Bitcoin Vem Um Pouco Menos Acima Do Que A Esperava Mas É Acompanhar O Gráfico Isso Aí O Que Importa É Que Ele se mantenha Por Muito Tempo Por Meses Na Moral Mesmo Se Mantenha Acima Diss Daqui Acima Dessa Existência Dos 4200 Mais Acima Dos 4200 Se Ele Perder Isso Aqui Voltar Para Essa Região Voltar Para Esse Retângulo No Qual Ele Ficou Muito Tempo Aqui Sabe Colidindo Aqui Eventualmente Entre 3300 4200 4300 Se Ficar Muito Tempo Nisso Cara Existe Uma Possibilidade Da Gente Voltar A Cair Então É Perigoso Vamos Esperar Então Que Existência Dos 4200 Que Existência Dos 4200 Virem Suporte Por Esse Vídeo É Isso Falou Fui Adiós Tchau Tchau Fui